Paro pra ver Seu vestido indecente, seu jeito atrevida Não dá pra olhar sem querer Que bendita saída de praia Tomara que caia no papo do meu coração Tô na fila com bom argumento Esperando um momento, se liga na minha intenção Eu prefiro escolher do que ser escolhido E na certa aparelho em você Perco a linha e perco o sentido Com toda beleza que vem de você Paro pra ver A gente não se apaixonar O fogo da paixão queimar Você zombar da minha dor A gente se embolar de amor A gente não se apaixonar O fogo da paixão queimar Você zombar da minha dor Eu quero ver Paro pra ver essa tua beleza Com toda certeza você é o show Eu vou driblando o zagueiro Ignoro o goleiro E fico de cara pro gol Tô na boa passando na rua Um olhar que sinua Vai ter fusoê Seu vestido indecente, seu jeito atrevida Não dá pra olhar sem querer Que bendita saída de praia Tomara que caia no papo do meu coração Tô na fila com bom argumento Esperando um momento, se liga na minha intenção Eu prefiro escolher do que ser escolhido E na certa parei em você Perco a linha e perco o sentido Com toda beleza que vem de você Paro pra ver A gente não se apaixonar Paro pra ver O fogo da paixão queimar Pago pra ver Você zombar da minha dor Eu quero ver A gente se embolar de amor Pago pra ver A gente não se apaixonar Pago pra ver O fogo da paixão queimar Eu pago pra ver Você zombar da minha dor Eu quero ver A gente se embolar de amor Eu quero ver A gente se embolar de amor Amor, 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 amor Pago pra ver A gente não se apaixonar Pago pra ver O fogo da paixão queimar Pago pra ver Você zombar da minha dor Eu quero ver A gente se embolar de amor Eu quero ver O fogo da minha dor Legenda Adriana Zanotto